Veteranos no empresário russo EDTLP atua para tenderização FOM. Sira lamenta também a companhia para que finaliza uma obra, mas também o EDTLP atua para tenderização FOM. Durante o diálogo do Conselho de Administração, o EDTLP, o portavoz Albino Menezes Atetem, precisa considerar o projeto para que finalize uma obra. A equipa do movimento da rua hoje em dia 2016, a altura da excelência primeiro-ministro hoje nesse presidente, a minha toque não, a minha processo não é, a minha cara que diz que o processo não é maior legalidade ainda. Lei 40 de novembro de 2012, e a altura da minha objetiva é a oportunidade de fazer o desenvolvimento nacional. Também a companhia de serem os que são vencedores, a ser uma oportunidade de fazer o serviço de 2010, a nossa comunidade de esperança é a que a gente afeta a minha vida. A minha vida é a minha vida. O processo de serem de repente, de 2016, mudou. Agora, o governo, a criar lei, a lei 40 de 2016, em 2016, o dia, amante a minha atividade não vai ter a momento e a altura do sublimo em 2016, não é? O dia não é o processo de atrapalha. Pois, francês, não é? 85% maluco-siracelo consegue, a lei quarentena fordata não consegue realizar, se não, não é? Agora, ela, 15%, eu não entendo o governo, não é? quando o processo não tem problema, não tem funcionários para não fazer nada. De repente, o processo não tem, o processo é um processo para ir. Para ir para o serviço, para ir para o serviço, e ainda temos a possibilidade de ir. Agora, a iniciativa é o Brasil. Presidente do Conselho de Administração de EDTL, Paulo da Silva, até tem. Conselho de Administração de EDTL, o que tem a rejeição? Baseia Baleine Béziste. Agora, a minha atua acumula uma sanção que reflete a Bahia com regressos misteriosos, leis, no meio. Agora, a minha atua, a minha atua, a minha atua participa. Tecnicamente, não precisa ajustar a minha atuação, mas eu tenho participa para isso e para a minha atuação, e também conta. A minha atuação é uma empresa, a minha atuação é uma empresa. A minha atuação é um documento, a minha atuação é uma atuação, e aí o documento diz que comprova Bahia com o projeto de Bahia com o governo. Agora, a minha atuação é legalmente. A minha atuação é uma atuação, a minha atuação é uma atuação, e a minha atuação é uma atuação. Enquanto a discussão na RASIC participa a direita Rússia Veteranos, no empresário Sira, rodibuca a solução para o desentendimento e da NEM. Cristóvão Silva e Lídio Pacheco para a RTTEL.